E aí O que é isso? Eita, as minhas tatuagens sumiram tudo, chefe, que bagulho é esse? Onde nós vai? Bora, Maria acelera o correio, viu? Onde nós vai? Pra onde? Ei, chefe, qual é a boa? Ah, a boa é pegar mais chuchuca, achar as cocâncias pela praça, fazer o dinheiro movimentar, certo? Tá namorando tu, velho, doido? Tô não, chefe, graças a Deus, tô livre lá de solta, né? Vamos arrumar uma cocota pra tu aqui agora, meu parceria Peraí, pô É, chefe, eu acho que de mochilinha assim, eu acho que não vou conseguir não, viu? Por que? Ah, com a mochila... Ah, não, vai doido, que isso, vai doido Ué? Não, vai doido, não, não Aí, tu só pega a mulher com a mochila da tua aqui, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, vai Aí, dona, aí, dona Tu é dona agora também? Bom, dona Isso aqui tem linchada de cachaça aí Chega aqui, dona, rapidinho, rapidinho E aí, meu amigo tá como? Te reparando aqui, já tem uma cota, tá ligado, não? É Tá reparando em tu aí, falou que tu é mó cremosa, tá ligado? As crocância que ele tava precisando aí pro café dele, entendeu? Aí, ele tá querendo saber se tu não, entendeu? Não tá solteirinho aí pra, tá ligado? Olha lá o Vucu Vucu Então, moço, é meio que eu tô enrolada, entendeu? Mas eu posso ver isso Tu quer pegar aí o contato aqui, conversa com ele aqui, pô, fala com minha amiga aí Aham, pode ser Fala aí, ô, amigo Como é que é o seu nome? Ô, bachilhaça, de boa, suavidade Aham, não gostei Ô, chefe Tu vai começar a direcionar isso Ô, chefe, valeu Ué Ah, tá Calma aí, chefe Calma aí, chefe Eu também, dona Esse cara aí é meio Aham, vou conversar com a moça aqui, chefe Ué, calma aí, relaxa E aí, moço, suave, de boa? De boa E aí, o que você faz aí, de boa na cidade aí? Aham, então Por enquanto, não tô fazendo nada Aaaaaaaaaaaaaaah Vamos ser nova aí? Ah É Você tá com uns dias aí, já na cidade? Tem uma semana, por isso É, então Então, já não é nova, né? É, mais ou menos É Mas Mas, já sabe o que que você quer aí? Então, meio que tipo Não sei muito bem Porque eu não conheço muitas pessoas na cidade Ó, os assuntos do velho Não, mas agora, né Agora, você precisa me conhece aí Aí Aí, eu posso te mostrar aí, né As coisas boas aí dessa Ave Maria, doido Entendi Entendeu? E aí? É, não sei o que que eu faço esse contato aí Faça o seu canal Vai anotar Vai anotar Aí... Aí... Aí você, né? Você gosta aí do que? É... Você gosta de ação ou sem ação? O que? Então, assim Tudo menos Tipo, sem risco de morte Ah, e é difícil, viu? Porque... Eu... Ó... Ó... Meu vulgo é morte, viu? Se andar comigo... Eu acho que é aquele... Sim, sim Acho que você vai desmaiar Umas... Umas 15 vezes aí, mas... Mas tá zoado Entendi Só umas 15, né É, só umas 15 aí É, só umas 15 aí Mas eu tipo, sou uma família aí Que eu... Que os... Os caras me ajudam muito aí Aí eu desmaiar e eles me levantam, sabe? Entendi Qual é o seu nome? Meu nome? Eles me chamam de... Becazinha Entendi Meu nome é Alice Becazinha Alice Beleza, Alice Mas então... É... Você não anotou não, né Alice? Que? Você não anotou o meu contato aí não, né? É porque você não disse Ah, tá Zero... Zero oito sete Ela tem um ponto, velho doido Ela tem um ponto Ai Três cinco quatro Becazinho, né? Positivo Não, não bota isso aí não, dona O nome desse cara aí é velho doido Velho doido o nome desse amigo aí É, velho doido Velho doido Becazinho Doido Vá, velho doido Vá, velho doido Becazinho Doido Aí Se quiser Dá uns rolê aí Show Só me dá um toque E dá um rolê aí Vou falar pro velho doido Vá, velho doido Vale, Alice tamo junto aí Aí velho doido Aí velho doido Falou Pede pra ela te mandar uma mensagem Pra ver se ela anotou mesmo Pede pra ela te mandar uma mensagem Ô, Alice Alice Ah, velho doido Ele tá querendo falar que chegou aqui Alice Eita Ah, é, é Alice Ô, eu tô achando que Eu tô achando que Eu acho que tu tá me enganando, viu? Como assim? Eu acho que não chegou a nenhuma mensagem aqui não, viu? Ah Será que anotou mesmo, tropa? Preficia, cara Mandei Ô, agora chegou Agora eu Agora eu botei fé, viu, Alice? Tá bom Tu veio, velho, entendeu? Andai comigo que é fluxo, poisão, pô É fluxo É, mas nossa, só Eu não sabia disso, não Ué, queiii Tá, olha, meu filho Ei, já tá solteio de novo? Uxi, já peguei foi dez E, calma aí Ô, mas é o cara do momento mesmo Oi, filho Fala comigo Ó, os tatuador tão maluco Aproveita que as tatuagens tá tudo na promoção Quanto? E tá dez mil a tatuagem Tem uma só que já fecha teu braço todo já Sério? Aonde, gente? Na tatuagem vim aqui e corre do braço O que 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 tá? É, tá Ah, a loja do... Do... Central aqui Ele precisa levar dinheiro na mão? Não, ele... Tem maquininha agora, desconta direto da conta QSL Tá bom, beijo Vai bandida Sabia não, Vaidu? Que eu... Sabia não, chefe Nossa, caraca Que tristeza Que tristeza Eu tô tão triste com a notícia dessa Eu não vou mentir não, viu? Muito triste, viu? O que que é isso aqui? Que que essa festa aí, chefe? Ué, não sei Acabei de chegar também, Vaidu Olha aí Vou chegar amor Opa Opa Meu Deus De graça aí De graça Não sei aonde De graça O bagulho tá caralho, né? De graça De graça Fechado já Aí, olha com 10 Cheio de Randal Ocupando tatuagem É só botar na tua Quem quiser fechar o braço Chegou o rei dos Randal aqui rapaziada Silêncio que o rei dos Randal Chegou o rei dos Randal Caralho, calma Que Deus Deixa eu te enganar não Que isso, cara? Cê tá bravo, cara? Cê tá bravo? Não, se tiver bravo só falar Ele tá, ele tá bravo, tá Pô, tem uma tatuagem em mídia Mas aí, caralho, mano Eu sou ele que mandei você, câmera Por 10 mil machuca, mano Por 10 mil machuca, mano Mano, eu já vou logo aplicar Mas é essa, paisão Fala de novo aí Vai mudar Eu tenho um filho só, velho Fica calmo, fica calmo É, nossa Uhum Mas é assim, gente 10 mil por uma tatuagem no rosto, não É tristão, tô velho É de quebrar E aí, o bagulho é só botar tatuagem nos braços mesmo, hein Papo reto, mano Nossa Só botar tatuagem no braço esquerdo e a 13 no braço direito 58 mil Caralho Aqui, ó Ai, que pacada Faz a tatuagem aí, mano Pô, 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 pô E as meninas, vocês tão usando... Como é que vocês tão fazendo? Como é que vocês tão fazendo aí? Braço não tem como, amiga Braço não tem como Ih Braço nem torço Caraca, que tatuagem em mídia, mano O papo é reto Caraca, hein, mano Caraca, a meta da nossa monta tá alta, hein Caraca, meu Tá fita na minha meta, chefe Porra Porra, mano Na B Quem tem chefe é índio, parceiro Não, calma Caraca, vai, loca Ai, amigo Benchmark, pô Benchmark A mina tá falando com você aí, pai Que foi, chefe? Vai ficar falando meu ouvido aí, cara Ai, parceiro, dá oi pra sua filha Ai, oi Cala a boca com vocês dois aí, pô Tem que ficar com dinheiro na mão, né Deixa eu ver Deixa eu ver Se você é tio dela Caraca, você Caraca, você Se você tem dinheiro pra fazer da coragem Me dá dinheiro pra comprar pirulito Ai, marreco Você é uma pessoa incrível Tirulito 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 Iso tá degustado na mão, mentira Não, não Pode ser no banco Ai, calica A, da perna eu fiz aí agora Do braço nascimento Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Pessoa não, pessoas Tem muita gente não pra tentar imaginar uma coisa Vai bandida Conseguiu? Consegui, peraí Eu vou.. Ali... Fazer um degradê Porque eu gostei de uma tatuagem ali Cadê o véi doido? Tá aqui, o véi doido? O véi doido tá comigo. Vê se ele tá aí dentro, filho. Véi doido, véi doido. Ai, calica. O véi doido tá aí dentro? Vai farmar morador. Bora, chefinho. Ó o cara usando a minha fala, você viu? Ih, roxinho, ih, roxinho, ih, roxinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Que que tu falou ali, mano? Vai farmar morador? Não, falei com uma amiga ali. Pois é, e minha... Tu tá aprendendo essa fala aí com quem aí, meu parceria? Não, é com a minha amiga ali. Mas tu aprendeu essa fala com quem, meu irmão? Com ninguém, pô. Pois é, paizão, tu não pode falar isso não, tá ligado? Ah, mas eu falei com a minha amiga ali. Exato, mas eu tenho direitos autorais nessa palavra, tu tá entendendo? Ah, tá. Entendeu? É isso, não pode falar não, entendeu? Se pegar falando de novo, não vai ser mais conversa não. Pegou a visão? Suavidade? Não, tranquilidade. Tu viu, né, véi doido? Como impõe moral no bagulho, né, véi doido? É, mas é... Tu tem que andar comigo pra ser sucesso, véi doido. Tá ligado, irmão? Tu quer ser alguém na vida, véi doido? Tu quer ser alguém na vida? Alguém na vida? É, tu quer ser alguém na vida? Tá comigo, pô. Coloca um trem aqui que é sucesso. Mano, tá ligado. F1 milhão que eu perdi, né, véi? Fazendo... Caraca, pior que esse tubarãozinho aqui na cabeça ficou de tralha, viu, mano? Nossa senhora, tio. Porra! O que que é o bagulho? Maquiagem, será? Não... Aí, véi doido, qual é o bagulho aqui, o degradê aqui do cabelo? Ah, tá suave, já cheio. Já cheio lá. Ué? Acho que é micropilimentação, né? Não. É sim. É não. Blush? Certeza? Não. Ah... Acho que é sim. É. Peraí. Para, pa, 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 pa. Esse aqui desse lado ficou de ponto, mano. Caraca, trouxe difícil mexendo isso aqui. Cara, acho que vou lançar um desse. Tá ligado? Eu vou tirar o tubarão. Pô, mais item desse lado, vai. Essa cruzinha, mais ou menos. Vai, mano. Vai, mano. Paraná, pa, 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 pa. Ah, mas acho que vou deixar o da next point. Ou esse tubarão aqui ficou de tralha, tá, mano? Papé reto. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Paraná, pa, pa, pa. Não tenta contra a turquia. Contra a turquia. Contra a turquia. Nós é uma família... Paraná, pa, 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 pa. Obrigado.